Olha, eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você já jogou esse jogo do Ben 10 Seja no Playstation 2, no emulador de PSP pra celular ou sei lá, no Nintendo DS Mas o que importa é que você com certeza jogou Mas o que todas essas versões tem em comum? Uma coisa que frustrou muita gente, que tirou a alegria das crianças Que as fez ficarem tristes e amarguradas A falta dos 10 alienígenas Tipo, cadê eles? Olha, todo mundo tem seu alien favorito de Ben 10 O meu é o Fantasmático E não poder jogar com o seu alien preferido em um jogo do Ben 10 Onde a premissa é você controlar um garoto que tem mais de 10 aliens pra você se identificar É quase um crime E foi por isso que eu recriei esse jogo, só que com todos Isso mesmo, todos os aliens do Ben 10 original Não só os 10, mas os 22 que aparecem na série clássica E mais alguns bônus E aí surgiu essa coisa aqui E depois eu recriei de novo E de novo E aí eu recriei de novo E na versão mobile o celular da galera começou a... Não querer rodar muito bem o jogo E então eu recriei a versão definitiva A Alpha 4 E nesse vídeo eu quero atualizar vocês Contar como tá indo o desenvolvimento do jogo Porque apesar de eu ter outros jogos Vocês gostam mesmo de Ben 10, né? Fazer o quê? E se você gosta desse canal e quer apoiar as minhas produções Você pode considerar virar membro no canal Se inscrever E me seguir no Instagram e no TikTok Obrigado Bom, pra quem acompanha as lives já sabe muito bem como estamos no jogo Até porque Sempre que eu vou trabalhar nesse jogo do Ben 10 Que por sinal se chama Hero Time Eu estarei fazendo isso em live E o nosso objetivo atual tá sendo limpar o projeto e os códigos Porque meu amigo A Alpha 3 tava uma bagunça Era código inútil pra todo lado Eram funções que deixavam o jogo travando E tudo quanto você pode imaginar Que deixa o seu jogo lento e o projeto difícil de continuar E por isso Eu estou fazendo uma revisão completa De todos os códigos e sistemas Que a Alpha 3 deixou de lembrança pra gente Então Não espere muito conteúdo novo Como foi da Alpha 2 pra Alpha 3 Mas Espere um jogo bem mais sólido e leve Que possivelmente vai rodar muito melhor no seu celular Olha só esse exemplo Esse aqui é o meu celular Um Galaxy A31 rodando a Alpha 3 do Hero Time Há poucos FPS e uma qualidade bem baixa Agora Agora olha o mesmo celular Agora olha o mesmo celular rodando a Alpha 4 a 30 FPS com os gráficos no máximo E 60 FPS com o gráfico no médio ali Dá pra jogar suavemente Deliciosamente E tudo bem Você pode me dizer que tá rodando melhor por causa do cenário Que ainda não tá na Alpha 4 Mas acredite em mim Eu já testei a Alpha 3 sem cenário nenhum E mesmo assim ela rodava com bem menos FPS do que a Alpha 4 Isso acontece porque os códigos estavam tão horríveis que forçavam o celular a executar Loops e chamadas que comiam toda a memória e CPU disponíveis E agora o código tá bem mais otimizado Mas não fiquem desamparados Pois eu fiz algumas coisas novas também Basicamente refiz o Chama do Zero Melhorei todas as animações dele Colocando um novo especial com efeitos novos Um novo pulo duplo Entre muitas outras coisas Também refiz o especial do nosso querido Alien Diamante O nosso brilhoso Que agora como todos já quiseram um dia Ele lança cristais de diamante de sua mão E ficou o máximo cara Eu adoro jogar isso aqui velho É muito satisfatório poder ficar atirando aqui os cristais infinitamente Até acabar a energia do Omnitrix E o melhor de todos na minha humilde opinião O novo especial do XRL 8 Que agora você pode definir uma rota E adicionar pontos pra onde você quer que ele vá Então Ele vai Além disso Fiz um menu totalmente novo E que faz mais sentido Porque aquele antigo era meio paia na minha opinião Certamente na versão final do jogo Eles não vão estar acampando no menu E sim dentro da lata velha Olha só essa concept art do menu E então a câmera vai ficar viajando dentro da van E indo de encontro com os personagens pra cada tela diferente Assim como é agora Só que diferente E pra quem acompanha o canal já sabe Mas eu também adicionei novos aliens pra essa alfa Sendo eles O clone O clone Que pode se clonar Se o nome não deixa tão claro O cuspidor Que cosp O iguanártica Que pode soltar gelo E congelar os inimigos E o megawatts Que carrega como uma pilha Pra seus golpes ficarem mais fortes Tá Agora que vocês já sabem No que eu tô trabalhando Vamos pra sessão de perguntas mais perguntadas Quais aliens vão ter no jogo? Todos os do clássico Vai ter quick time event? Se eu conseguir colocar Sim Vai ter feedback? Sim Vai ter aliens de outras séries? Não vai ter aliens de outras séries Só do clássico O feedback é uma exceção Porque vocês me encheram muito o saco pra colocar ele Então eu coloquei Quer dizer Vou colocar Vai ter o gigante? Sim Vai ter a skin do Ben 10.000? Sim Gwen e Kevin Vão ser jogáveis? Não Só a Gwen 10 Onde eu baixo esse jogo? Na game de old Mas só tem alfa 3 agora Porque a alfa 4 ainda não está pronta Vai ter pra Playstation 2? Obviamente não É quase impossível programar pra um videogame tão antigo Quais plataformas vão ter? PC Mobile E parafusador Quando a alfa 4 sai? Eu não sei Não tem como saber quando eu vou acabar E quando tiver data eu vou mostrar pra geral Então pode ficar tranquilo E aí? Você tá assistindo até aqui? Comenta aí ALFACE4 Que é o nosso código secreto dessa vez Só pra quem viu até aqui Beleza? Então vamos pro momento Fanarts E bom Bora ver as fanarts Que teve essa semana Então começando por essa aqui Mano Que tá bem da hora Mano Feito aqui na folha de caderno Mano Muito raiz Muito top Mano Cara Eu adorei isso aqui Velho É simplesmente um mosquito Se transformando ali no chama Com a logo do Hero Time Ali embaixo Mano Ficou muito bonito Velho Parabéns Tem esse outro aqui também Do Alpha Que é um mosquito recebendo Omnitrix no braço aqui Muito louco Mano Também É como se ele estivesse pegando Pela primeira vez Omnitrix Cara Ficou muito bonito Parabéns Mas também temos esse aqui Project Musketrix Que bonitinho mano Ainda tem o Grasshopper ali né Que é o alien O alien inseto Pra combinar com o mosquito Ficou muito bonitinho também Eu gostei muito desse traço Ficou bem fofinho Muito da hora Esse aqui do Enzo Rosa Tem esse aqui também Que ficou insano Do O Verdadeiro Nullis Que ficou bem da hora Do Albido mano Ficou bem bonitinho nesse traço Tem esse aqui do G Que tá ali G1391 Mano Olha que top velho É simplesmente o 4 braços ali Treinando a espada Aquela versão dele né Samurai Mano Tá muito da hora esse aqui A pintura ficou muito boa também Tem o do Itachi XVD aqui também Se eu li certo Ficou muito bonito velho Besta mano A proporção ficou incrível Dele segurando a corda ali Eu não sei se é uma corda Ou se é um cipó Mas dele segurando ali Tá muito da hora Tem esse aqui Do Lucas Ai Lucas Acho que é assim que se pronuncia Cara ficou bem da hora também Cara esse estilo me conquistou velho Esse estilo tá muito da hora Mano Cada um com estilo único E muito bonito velho Tem esse aqui do Free Que ele remandou Mano Esse aqui com certeza Vai ser um dos que vai Pra Pra seleção né Pra gente colocar De tela de carregamento Do Hero Time Várias artes daqui Várias artes daqui Vão pra tela de carregamento Do Hero Time Depois a gente vai fazer Uma aba Só pra vocês mandarem As telas de carregamento Do Hero Time Quem quiser mandar Porque as vezes Você não quer que a sua arte Vire tela Então a gente vai fazer Ali um lugar específico Pra você mandar as telas Mas mano Esse aqui ficou muito insano Eu gosto muito desse alien Ele é um dos meus aliens favoritos E ficou muito louco Pra finalizar A gente tem esse desenho Do Enzo Ovo Que me chamou muito a atenção Velho O chama Todo realista Pegando fogo Loucamente Derretendo ali Ficou muito da hora também Velho Parabéns Parabéns O pessoal daqui É muito artista Não tem como E é isso pessoal Acho que eu não esqueci de nada E se eu esqueci Por favor Me lembrem aí Nos comentários Tá bom Muito obrigado membros Amo vocês Por favor Me sigam nas próximas lives Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau